Tá em casa aqui na nossa live, vem pra Feira Noturna de Alumínio Que o negócio aqui tá bom demais, tá recheado de coisa gostosa, coisa boa pra vocês Vem pra cá, vem curtir com a gente, com o Michel Arena Simbora! Aí ó, já tá começando, galera, já tá começando Vem pra cá, Feira de Alumínio, Feira Noturna Todas as quinta-feiras confusão Esse amor que eu trago em mim, eu não sei se é certo Encontrei o meu jazim, entre o meu deserto Toda vez que eu tento te falar, não mantenho em emoção Eu queria sempre te falar, não mantenho em mim, eu não sei se é certo E a barra que eu trago em mim, eu não tenho em mim, eu não sei se é certo A briga do meu coração Quero me esclarecer o meu grande com a minha paixão Já não sei mais o que fazer Chega pra cá, galera, não tá começando Chega pra cá, galera, não tá começando Com a minha paixinha, com a minha paixão Que é a barra que eu trago em mim, eu não sei se é certo É aí ó, galera, gostando É muito bom, tá vendo eu tô na paridade, tá com você a gente Hoje eu vi, hoje o Michel e a Arena Teu amor não vai ser meu Mesmo assim eu te amo E não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Olha que maravilha, vem pra cá Não se for ver o canal Galera, todo mundo se divertindo, curtindo com a família, criança É a feira no fundo de alumínio E hoje Michelin Arena ao vivo Vem pra cá, vem pra cá, tem as 21 horas Todas as quinta, vem pra cá Eu queria dizer que te amo E não é você Ei, paixão de barra e você crescendo Michelin Arena Falei que eu vou dar um futebol de novo Mas de futebol assim, galera, e postando Chega pra cá, chega pra cá Numa cara tão linda de sol Ela me apareceu Com sonhos tão tristes, olhar tão profundo Já sofreu E as mãos tão pequenas e vinhas Só mostram o que vem pra cá Só mostram o que eu sou E hoje Ela E falava das crenças e lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor Já ouviu Nem sequer eu vi uma esclareza Carinho só meu Não existiu Sinceramente Sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir A ouvir Toda coisa que a vida oferece E a gente pra cá E a gente pra cá Sem querer Sem querer De onde ela vai De onde ela vai Galera Galera da ressarca E a gente pra cá Galera da ressarca E a gente pra cá Depois de tudo que eu vi Nem consigo esquecer Meu nome disse adeus e se foi Daqui a pouquinho Neste nome eu sei que você De onde ela vai Hoje Da noite está calma Em que minha alma Esperava por ti Aparecei esse dia final Doutorando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta-se, meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa Que o meu amém pertence a ti Hoje Eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje Eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Sinto que você está dividida, entre eu Não sabe o que é melhor pra sua vida, se é o que eu Vejo que essa dúvida ligada, toda a luz está bem Vai perguntar o que mais agrada, meu Deus do céu E aí galera, filha de alumínio, acabamos de começar, vai até as vinte e quatro horas Dá tempo, bota a roupa e vem, vem com o dia filha de alumínio Tem muita coisa boa aqui, música ao vivo, várias barracas aqui no Mariedade Vem pra cá, vem Vem pra cá, curte um pouquinho Se ele chora quando está sozinho, também choro eu Acho que devemos dar um jeito, desta situação Dois amores dentro do meu peito, um só coração Eu já fiz tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim igual nele O que me faz da que você procura nele O que é que eu tenho que ele ainda não te deu Diga a todos dois, quem vai se unir O que mais sofre quando você vai embora Eu só pedindo que esse filho que te adora Vê se alguém sou eu Eu já fiz tudo pra entender, o que me faz tão parecido assim igual nele Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Pare de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai te tirar reto pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai ficar a razão E descobre que ele é só ilusão Porque nem faz a mão como você queria Aí você vai ver que tá me com o cara errado Que te deixou na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Que paixão demais Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse pé só vai te fazer sofrer Mas de bobagem, escuta o que eu digo O nome é que eu te dei, ele não vai te dar A festa que um dia você vai voltar E vai pedir a ele Chora no navio Chora pra cá galera Beira de almeio Que hoje foi cantora fechelha A hora que quebrar a cara vai ficar a razão E descobre que ele é só ilusão Porque nem faz a mão como você queria Chega pra cá, vem com o nome Aí você vai ter que ver E colocar o cara errado Que te deixou na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Enquanto rolando a cama cheia de saudade Então me chama E te dão o amor que eu não te dei Enquanto me amar e te leva Você vai levar E tá pra cá galera Tão tempo pessoal se alimentando E tem que ser um variedade Que essa feira tem que todo um corpo Você precisa Verão por ele da lumeira Todas as 30-feiras com música Valveria E hoje o dia de Michelle Arena É paixão demais hein Vem pra cá, galera, que dá tempo, vocês viram? Qualquer familiar, pode vir pra cá, você é sua esposa, criança, assim, Chama a família aí, vem, chama a família aí, vem, galera, chama, vai que, que era maravilhoso. Vem curtir, vem curtir, hoje, em hora, chega a arena ao vivo. De onde vem, de onde vem, de onde vem, de onde vem o povo já passou. O que importa, saber, onde foi. Minha senhorita, quando eu tenho quase nada, Mas tem só que um amigo, traz o que é seu, vem morar comigo. Uma palhaça, quando a ser, será o seu abrigo. Traz o que é seu, e vem correndo, e curar caminho. Pera, vem comigo, vai! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois, e se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que traz a morte de mim, tem uma varanda que é a minha e que é a sua. Vem morar comigo, pega a senhorita. Vem r Patrick, comigo, você é o seu lindão. Mimor налunzando всё com licença. Vem morar comigo. Vem pra cá, vamos lá, amiga. Vem cá em casa, não. Vem cá, gente. Segura mais uma assim Vamos lá, peça o povo de paixão, gente Agora a linha pra você Passa o tempo em fome e você já não atende mais Seja que tá, não temos tempo, nem coragem de dialogar Amigo, ontem pela praia, alguma coisa me lembrou você E vim dois namorados se abraçando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover e goste de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover e goste de amor Passa o tempo em fome e você já não atende mais Amanhã é o pastor